Sem moncada, sem pederachia. Não, não, é pra... Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Ó o que que ele foi pensar... Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, bato neurônio. Tu que me... Me viu reagir ao som seu a primeira vez, você deve ter gostado. Eu gostei, você falou muito bem da minha música. Não só por falar bem, eu acho que tu, tipo... E de um jeito que você não desmereceu, assim, meu corre. Você falou, o cara tá fazendo um trampo. Sim. Posso falar uma coisa aqui? Uma coisa que eu odeio no React, assim. Foda-se. Mas é uma coisa que eu não entendo. Vamos lá, não é que eu odeio, eu não entendo. Por exemplo, eu faço a minha arte, eu faço o meu clipe. Eu gasto ali 10 mil reais pra fazer esse clipe. 2 mil reais pra fazer essa música. Eu vou lá, disponho de um dia pra fazer essa gravação. Muita gente faz tudo isso. E o cara do React passa o meu vídeo no canal dele. Com a carinha dele do lado. E fala assim... Cara, não gostei muito. Então... Não, espera. Eu não acho que o cara tem que sempre falar que gostou. Sim. Entendeu? Sim, sim. Eu só acho que ele tem tantas coisas pra falar, antes de falar isso, que me deixa revoltado quando o cara fala com uma opinião pessoal dele. Porque ele tá usando a minha arte ainda. Eu sou um hipócrita. Eu sou um merda. Porque eu uso a minha arte pra falar mal de coisas que eu não gosto. Sim. Só que a partir do momento que ele pega meu investimento e passa no canal dele, eu falo... Pô, você tá passando meu investimento no seu canal? Vamos jogar junto. Sim. Tá ligado? Se meu investimento for pra frente, você não precisa falar mal. As coisas que você achou ruim, você não destaca. Sim. As coisas que você achou relevante e acha que vai melhorar a minha vida de um jeito legal, acho que saber comunicar é isso. Então, quando eu vi os seus reacts, eu nunca me senti ofendido. Sim. Entendeu? Eu nunca me senti... Não precisava me sentir sempre elogiado, porque eu não preciso disso. Mas eu sempre me sentia respeitado. Respeitado. Porque eu acho que, tipo assim, você como criador de conteúdo, você tem que ter isso na sua mente, mano. Num todo. Porque é o que você falou. Você não pode colocar o seu lado pessoal na parada. Você não pode chegar lá e, tipo assim... Pô, eu não gosto do som desse cara ou esse cara quer um mala. E aí, eu vou fazer o react dele e vou expressar isso. Não, é melhor você não fazer, tá ligado? Melhor você não fazer. Tipo, faz um bagulho que você sabe. Entendeu, Zetré? Não, eu preciso falar... Não, sério mesmo. Não gosto do cara? Não faz, cara. Não precisa fazer um react ignorando uma pessoa que tá ali, porque você... Foda-se, assim, na boa mesmo. A música é muito maior do que o react, tá ligado? Aí você tem que lembrar disso ainda. Que pra você reagir tem que ter uma música. E eu não tô falando isso em específico pra ele. Eu tô falando isso porque eu acho que isso é uma coisa que me irrita nos reacts geral. Agora, se os react ajudou a música pra caralho, isso é outro papo. Eu acho que o react ajudou o rap na fase que eu fazia também. Não que eu ajudei. Eu ganhei muitos views com isso. Então, eu acho que, tipo assim, nessa fase aí que foi um hype de react e de rap, nessa época aí, o react tinha força pra fazer uma música ser um hit. Hoje em dia, é ao contrário. A música pode fazer o react ser um hit. É, tá ligado? Tipo assim, quando a música bate muito, os react batem muito e ferram. É assim que funciona, tá ligado? Hoje em dia já mudou um pouco a matemática, que eu acho justa. Eu acho mais justa, inclusive. Na época, eu já me incomodava um pouco com o lance de, às vezes, eu fazer um react de uma música que o vídeo do react tem mais viu que a música. Isso aí coçava meu cotovelo, assim, coçava minha cabeça. Tipo, esse bagulho não tá certo, mano. Esse bagulho não tá certo. Ainda mais porque nós monetizávamos o bagulho e tudo, tá ligado? Sim, aí, tipo assim, mas você liga que é, tipo, pra gravar um react, você tem que ter um clipe. Agora, pra fazer um clipe, você tem que ter muita coisa. Muita coisa. Tipo assim, quando eu fazia, mano, quando eu fazia react, eu só me preocupava, tipo assim, em realmente valorizar num todo. Porque, mano, igual você falou, às vezes, quantas pessoas não estão ganhando dinheiro? Eu falava isso nos vídeos. Eu falava assim, mano, a gente tem que valorizar qualquer trabalho. Porque tinha uns trabalhos que eu fazia, às vezes, com as temáticas, na época, mais festiva, uns bagulho mais fora da caixa, naquela época, 2017, pá, que eu sabia que a galera odiava, que eu tentava colocar isso. Por exemplo, eu fui um dos primeiros caras a fazer react do Hungria. Pode crer. Um dos, não. Eu arrisco dizer que eu fui o primeiro. Porque tanto é que na época que eu fiz o primeiro, ele... Rora a música. Eu não vou lembrar agora, mano. Se pá que foi a música dele com o Lucas Lucco ainda que eu fiz, mano. Pode crer. A primeira, velho. E aí, tipo, eu lembro que ele veio falar comigo, tal, me deu um salve, me agradeceu o vídeo, pá. Porque no próprio vídeo eu falava assim, como eu tava me comunicando com um público gigantesco do Eixo, tá ligado? Aquela galera que, tipo assim, tinha uma visão com Hungria ainda muito fechada na época. Tipo, ah, Hungria não é rap, não sei o quê. Eu cheguei lá no vídeo e falei assim, aí, família, é o seguinte, mano. Nós tem que começar a entender que, mano, tem gente gostando de vários tipos de música em todo canto do Brasil. O Brasil é gigante, cuzão. Tem que espalhar, né, mano? Tá ligado? Hungria, mano, é gigante pro hip-hop, mano. Tem que respeitar, mano. Tem que respeitar o bagulho. Se ele tá rimando com o Lucas Lucco, foda-se, mano. É uma arte. Foda-se, é o rap, mano. Tá ligado? É o bagulho, é alguém que vai gostar. Imagina quanta, tipo assim, a tiazinha que costurou um bagulho pra... E que vai conhecer o Hungria, tá ligado? Que vai conhecer o rap. E o rap ficando mais popular, todo mundo ganha mais dinheiro. Eu tô falando ainda, tipo, além, tipo assim, eu tava... Quando eu tava falando do vídeo dele, ele tava falando assim, imagina esse videoclipe aqui com essa produção. O cara que segurou a luz. Sim, entendi. A galera que fez. A mulher que fez uma costura, a mulher que ajeitou ali uma produção. Tipo, todo mundo ganha um dinheiro. O cara tá empregando pessoas, ajudando famílias, mano. Então, tipo, como é que eu chego aqui e, ah, eu não gostei. É, não dá, mano. Tipo assim, eu sou, igual você falou, eu sou um comunicador. Eu tô criando um conteúdo. Eu tenho que pensar no... No todo, mano. Mano, se você prejudica muita gente quando você fala que não gostou. Tem que ter a noção de tudo, né, mano? Que todo, como você tá falando, tem que ter a noção de que cada um tá fazendo pra valorizar, mano. Ô, rapidão, uma coisa aqui. Quanto tempo a gente já tem de gravação? Um minuto, uma hora e meia. O papo tá ótimo, uma hora e meia. Mas a gente tem que correr pra fazer o freestyle pra entrevistar as outras pessoas.